Pra deputado federal 1045, Edu Avalone, vou votar. Edu Avalone, deputado federal 1045, Avalone. Olá, meu nome é Neia, eu sou da Vila Industrial, estou aqui pra poder falar um pouco do nosso candidato Edu Avalone, que tem feito várias coisas já pra ajudar o povo e nós estamos precisando de pessoas novas nessa política. Tamo junto, Edu! Deputado federal 1045, Edu Avalone, vou votar. Edu Avalone, deputado federal 1045, Avalone.